Quem gosta ou também quem precisa utilizar calça branca durante a menstruação sabe da dificuldade que se tem em utilizar roupa dessa cor. Uma simples viagem para o estágio, para o trabalho, para a faculdade pode se tornar um pesadelo. Então hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas de como usar essa sua roupa preferida sem você ter nenhum problema com a sua menstruação. Vem comigo que a gente já vai começar, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo que está sempre saindo por aqui. Então vamos falar deste assunto polêmico que a gente sabe que é usar roupa branca durante a menstruação. Calça também, eu até estou com a minha calça branca aqui para caracterizar, porque eu adoro, eu uso muito calça branca e eu quero te mostrar que é possível sim usar a calça branca durante a menstruação, porque a gente sabe que em muitos momentos pode acontecer a gente estar menstruada, usar um absorvente interno ou um absorvente externo também, né? E acabar tendo aquele tão temido vazamento. Comigo já aconteceu, eu lembro principalmente quando eu era mais adolescente, eu amava, eu tinha uma calça branca que ela tinha aqui assim do lado, umas listras verdes e ela era muito bonita. Eu queria muito usar aquela calça no dia de menstruação. Eu lembro que eu acabei usando e eu tive um grande problema. Eu saí para uma festinha com alguns amigos e tudo mais, e quando eu estava lá, a minha calça estava toda manchada, branca. Imagina adolescente com a calça branca ali suja, né? Eu tive um perrengue naquela hora. Mas depois, com o tempo, né? Com as dicas que eu vou trazer aqui para vocês, eu nunca mais tive esse problema. Então fica aqui que a gente já vai começar a falar um pouquinho mais dessas dicas, tá bom? E vamos então para as dicas valiosas de como utilizar calça branca durante a menstruação. Bom, a primeira das dicas que eu tenho é utilizar uma calcinha que ela seja um pouquinho mais larga e mais alta também. Assim você vai ter mais segurança de que não vai vazar enquanto você estiver usando uma calça ou qualquer outro tipo de roupa branca, né? Que ela seja também um pouquinho mais apertada aqui nessa parte inferior, porque assim você também vai se sentir mais segura, pois o absorvente vai ficar mais apertadinho, vai ser mais difícil de vazar. E também dependendo do fluxo de cada mulher, é importante trocar com mais frequência, né? O absorvente para não deixar ele vazar. Uma outra dica que nós temos também é utilizar esse tipo de calcinha. Quem conhece a Flirt já vai reconhecer essa calcinha aqui, que é a nossa calcinha menstrual. Ela é uma calcinha tecnológica, onde ela vem com tecidos tecnológicos aqui dentro. Normalmente com fluxo moderado pode usar por até 8 horas. Essa calcinha, eu não tenho nem o que falar, ela é maravilhosa, ela é reutilizável, isso que é o melhor ainda, né? Você vai poder usar ela por 8 horas, vai lavar, vai deixar secar e vai poder utilizar novamente. Então essa é uma super, hiper, mega dica. A gente tem ela em outras cores também, né? Para você poder utilizar com a roupa branca, mas essa aqui é uma super dica valiosa. A próxima dica são os nossos absorventes reutilizáveis. A Flirt possui os absorventes reutilizáveis. A gente tem tanto o modelo diurno, como também o modelo noturno. E ele vem com essas abas aqui, onde pode ser colocado na calcinha. E também você vai poder utilizar, lavar, secar e utilizar novamente. Então essa também é a segunda super dica maravilhosa. Que você vai poder menstruar com total segurança. E usar qualquer tipo de roupa branca sem se preocupar. E a melhor dica de todas, que para mim, assim, não tem, né? É dizer o quanto eu amo esse produto, que eu queria ter conhecido ele antes do que eu conhecia. Eu já utilizo há mais de 10 anos. Mas eu queria ter conhecido ali, quando eu tive aquele problema da menstruação, na adolescência e tudo mais. Que é o nosso famoso coletor menstrual. Então o coletor menstrual, você vai poder utilizar por até 12 horas. Você não vai se preocupar com nenhum tipo de vazamento. Pois ele vai ficar lá dentro do canal vaginal, coletando o seu sangue. Você vai poder fazer qualquer coisa. Vai poder também nadar, correr, fazer exercícios físicos sem se preocupar com nada. Porque a gente sabe que também a gente usa, às vezes, ali uma roupa branca para fazer um exercício físico. Até nesse momento você vai poder utilizar o coletor menstrual. Porque ele é, tipo, totalmente seguro. Se você colocar ele corretamente, fazer com que ele faça o vácuo, né? Porque ele tem dois buraquinhos aqui para fazer o vácuo dentro do canal vaginal. Você não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de preocupação em vazamentos usando roupa branca. E uma outra super vantagem do coletor é o preço dele, né? Você vai gastar uma vez. Vai poder utilizar por três anos o coletor menstrual. Sem ficar se preocupando em comprar absorvente. Porque a gente sabe que o absorvente a gente vai ter que todo mês se preocupar. Aí, às vezes, pode chegar ali durante a menstruação. Daí tu vê, ah, esqueci do absorvente. Vou ter que ir correndo na farmácia. Vou ter que pedir para alguém comprar para mim. E o coletor não. Tu vai ter ele guardadinho ali dentro do teu armário. Vai só higienizar ele. Vai colocar. E vai estar prontinha para ter o teu ciclo menstrual normalmente, sem nenhuma preocupação. E ele é muito fácil de utilizar também. Você vai fazer uma dobra da sua preferência. Essa aqui é a mais comum em C. Aí você vai inserir no canal vaginal. Lá dentro do coletor ele vai se abrir. Vai formar um vácuo, né? Por causa dos buraquinhos que eu falei, comentei com vocês aqui que ele tem dos dois lados. E aí ele vai ficar lá dentro do canal por até 12 horas, sem preocupação. Para retirar, você vai apertar aqui a bundinha do coletor. Vai retirar o vácuo. Vai tirando, tirando. Vai esvaziar. Vai lavar ele com água. Pode ser somente com água ou com algum sabão neutro. Aí você vai poder reutilizar ele e ficar mais 12 horas também. Então, comparando com o absorvente descartável, o coletor tem muito mais vantagem. E eu queria que vocês me contassem se vocês têm mais alguma dica para utilizar, então, roupa branca num período menstrual. Se vocês já passaram por alguma situação que estavam com roupa branca e vazou a menstruação. Conta aqui pra gente que vai ser bem legal saber. Porque com certeza vai também ajudar outras mulheres. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho. Seguir a gente nas redes sociais para não perder nenhum assunto. E sempre estar por dentro da sua saúde íntima. E até mais. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.